Na valente terra nordestina Era o que podemos chamar de um homem de prosperidade. Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, nascido no dia 17 de outubro de 1876, começou sua vida amocrevando, abriu um comércio na Vila São Francisco, onde trabalhava com seu pai Cândido e o irmão João. Abriu ainda mais o leque comercial, mudou-se para São José do Belmonte e tornou-se proprietário de várias fazendas, armazéns, negociava com algodão e peles de caprinos, possuía também uma usina de beneficiamento de algodão e emprestava dinheiro a outros fazendeiros da região e comerciantes. A riqueza de Gonzaga era famosa por todo o sertão, mas o que ele jamais poderia imaginar era que o destino, com suas garras cruéis, lhe aprontasse tamanha tragédia. Corri o ano de 1922, mês de outubro, uma força volante misturada com alguns cachimbos vindos do Ceará, comandada pelo tenente Peregrino Montenegro, percorria as caatingas pernambucanas procurando os remanescentes do bando de senhor Pereira, que não deixavam rastro nem pista alguma. Lembramos que a estas alturas, senhor Pereira havia abandonado o Nordeste e quem estava comandando os cangaceiros era Lampião. Certo dia, para reforçar as buscas, o tenente contratou mais alguns homens armados da região, sendo eles da confiança de Joaquim Leonel Pires de Alencar, o Quincas Leonel, dono da fazenda Oiticica, e também alguns homens de Manuel Lucas de Barros, o Zé Lucas, dono da fazenda Várzia. Foi aí que a desgraça entrou em cena para Gonzaga. Esses novos contratados, sob a orientação destes dois potentados fazendeiros, desviaram-se do potencial e foram à fazenda Santa Cruz, onde residia Ioiô Maroto, e o agrediram fisicamente com violenta surra, deixando-o muito humilhado e passando grande vexame moral. As filhas também foram surradas, porque reagiram, defendendo o pai. Ao final de toda a pancadaria, os agressores, vestidos em farda da polícia, deixaram cair uma carta falsamente redigida por Gonzaga, dirigida ao tenente Peregrino, abrindo fortes denúncias contra Ioiô, Crispim Pereira Araújo, acusando-o de coiteiro de cangaceiros. Foi de posse dessa missiva, que a vítima arquitetaria o seu plano, fundamentado no Código da Honra do Sertão Nordestino. Em homem, não se bate, se mata. Fiquem todos sabendo que eu vou me vingar dessa surra. Curiosamente, o oficial cearense nunca tomou conhecimento dessa falsa carta-denúncia. Foi tudo uma atrocidade da covardia e da maldade. Estava claro que Zé Lucas e Kinkas Leonel tinham a intenção de jogar Ioiô Maroto contra Gonzaga, para os dois se destruírem politicamente. Só que extrapolaram a esfera política, coisas do sertão. No dia 19, chegou trazendo uma forte força rápida, chuva que deixaria São José do Belmonte com aquele cheiro gostoso de terra molhada. Nessa hora, Gonzaga estava prozeando com o padre José Kerli na casa paroquial. Entre muitas coisas, ele dizia, Estou muito contente, padre. Essa imbuança com o Ioiô está praticamente esclarecida e acabada. Não há mais motivo para eu andar com tantos homens armados e já estou circulando até sozinho pelas ruas e fazendas arredores. Inclusive, dias atrás, emprestei 20 contos de réis e uma máquina de descaroçar algodão que foi solicitado por ele. E tudo indica que eu serei o candidato a prefeito para as próximas eleições. Como se vê, apesar de circular alguns fragmentos boatos de que Ioiô, com reforço de Lampião, atacaria São José do Belmonte para matar Gonzaga, este estava absolutamente crente de que tudo não passava de malfadados fuxicos. Ledo Engano Sorrateiramente, Lampião e Ioiô Maroto, à frente de 24 cangaceiros, sendo 14 do primeiro e 10 do segundo, assumiram pontos estratégicos e os belmontenses jamais esqueceriam aquela fatídica manhã de 20 de outubro de 1922. Um punhado de cangaceiros chega pelo fundo da casa de Gonzaga. É a que está situada na Praça Pires Ribeiro, número 40, e começaram a arrombar a porta com um machado. Ele se levanta e corre atordoado para pegar um rifle e atira em direção à porta. Mas mesmo assim, os sitiantes vão avançando casa adentro e a solução foi tentar subir no sótão para pular no telhado e garantir a fuga. Antes entregou o rifle ao futuro genro, José Demétrio, que ali dormiu na noite anterior para sustentar o fogo, mas a munição em seu poder era pouca. Então correu e escondeu-se num dos quartos que formavam um longo corredor da casa. O plano de fuga de Gonzaga arrebentou-se com uma tábua do sótão que quebrou-se e ele caiu na sala no exato momento em que a casa estava toda dominada pelos cangaceiros. Gonzaga, com uma perna quebrada pelo baque, tentando se arrastar para um canto da sala, suplicava. Ioiô, meu compadre, não me mate. Obteve como resposta quatro tiros. Um na mão, dois no coração e um na testa. Continuaram saquendo a residência em um armazém vizinho de propriedade da vítima. Tomaram joia das mulheres da casa, dinheiros das gavetas e pequenos objetos de valor. Lampinho entrou na casa que jazia Gonzaga e tirou-lhe o anel de casamento do dedo anelar do falecido e pôs no seu. Assim que foi dado o primeiro disparo, apareceram alguns pontos de socorro da vizinhança. Joaquim Zus atirava da janela de sua casa em direção à casa em que os bandoleiros estavam aquartelados. Manuel Gomes de Sá Ferreira, sua esposa e os filhos, João e Antônio Gomes, ajudaram bravamente na resistência. O sargento José Carvalho Alencar, senhorzinho Alencar, estava aduentado, mas a doença não foi um empecilho para reagir em defesa do cumprimento do seu dever. Chegando um destacamento de oito soldados, dividiu-se em dois grupos, um atirava intrinsecamente dentro do cemitério e outro do quartel. O alvo do primeiro grupo eram os cangaceiros que estavam no fundo da casa e o segundo estava nos que estavam espalhados pelas ruas, tentando saquear outras residências e casas comerciais. Aqui quero dizer uma ressalva. É comum as informações de que o sargento senhorzinho Alencar fez corpo mole na defesa de Gonzaga. Disse, inclusive, que ele só começou a reagir quando teve certeza que Gonzaga estava morto. Mistério. O sol já estava alto quando a voz estridente de Lampião ecoou Atenção, cambada! Vamos sair em retirada! Os tiros foram cessando e o resto de sangue foi se definindo com um saldo de luto de ambos os lados. Da parte dos cangaceiros morreu Toninho da Cachoeira, por incrível que pareça morreu de ataque cardíaco durante o tiroteio e foram feridos além de Oiô Maroto, Zé Bezerra e Cícero Costa. Do lado oposto morreram Gonzaga, o soldado Heleno e o padeiro Cícero Januário, apenas um ferido, João Gomes de Sá. A casa de Luiz Gonzaga Gomes Ferraz era o retrato da dor. Toda a família mergulhada no oceano de angústia e desespero, as paredes da casa toda pinicadas de bala e o cheiro de pólvora e sangue invadia as ruas e lares. Na fazenda Oiticica, os cangaceiros comemoravam o serviço dançando o chachado e uma nova estrofe entrava para o repertório lampiônico. A aliança de Gonzaga custou um conto de réis. Lampião botou no dedo sem gastar nem no dez. P.A.C. 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 P.A.C.